Oi, se tiver aí, agradeço, ó o matrichão, grande matrichão, hein, foi esse aí que eu peguei, que dia, que dia não, que dia não, hein, foi, aí, 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 fortinho, hein, pô, hein, eu só não sei puxar nada, ali vai crescer, tá cansado já, pô, muito grande, é tão grande que vai, ah, minha lenda, ó, grande pra caraca, vai, não puxa muito não, senão vai soltar, se não solta, ó o tamanho, lambari gigante, lambari gigante, nunca vi não, hein, lambari gigante não, maluco, brilhado, gigante, mutante, grandão, aí, até puxinho pro onde, ó, maluco, tamanho de um tamba, rapaz, isso aí, tamanho de um tamba, esse negócio de ferro é muito pesado, muito pesado, é o que, de ferro, isso aí, pra mim, pra ela não se bater, aqui, isso aqui, alicate,